legal muito boa noite pra você torcedor do Botafogo de todo o Brasil está ligado aqui na página território botafoguense no Facebook lembrando que nós temos o canal no YouTube território botafoguense é um canal novo as lives por enquanto estão acontecendo aqui na nossa página no Facebook muito boa noite hoje é segunda-feira dia onze de janeiro de dois mil e vinte e um estamos aqui com o papo de torcedor número dois com o Miltinho Pipoqueiro que já está devidamente com a pisa do território botafoguense é sócio do grupo sócio da página e o nosso convidado mais do que especial é o xará José Milton o José Milton é xará meu e do Miltinho porque o meu nome verdadeiro é Heraldo José então o José Milton é meu xará e xará do Miltinho Pipoqueiro José Milton do canal um facho de luz eu peço que você se inscreva no canal um facho de luz do nosso amigo José Milton e também se inscreva no canal território botafoguense toda segunda-feira papo de torcedor é com muita entrevista papo de arquibancada papo de torcedor sem frescura aqui o pessoal fala o que vem ao coração a gente fala daquilo que a gente mais ama que é o Botafogo então eu quero ouvir um boa noite do meu amigo Miltinho Pipoqueiro e na sequência vou dar um boa noite pro meu amigo José Milton jornalista ele vai se apresentar aqui vai divulgar o canal dele e a gente vai começar essa resenha já tem galera aqui ó curtindo o Jorge Williams dando boa noite meu amigo Wallace dando boa noite o Wallace que é lá de Itaboraí da Fúria Jovem de Itaboraí um abraço e obrigado aí por estar conosco boa noite Miltinho Pipoqueiro boa noite Heraldo boa noite Xará boa noite meu amigo Wallace Itaboraí da Fúria Jovem e a galera aqui daqui a pouco também vai estar chegando devagarinho aí para assistir essa segunda edição do território botafoguense programa para galera um programa de verdade um programa de torcedores que amam realmente o Botafogo a diferença essa é um desabafo é um alento é uma esperança mas a gente sabe cada dia que passa está mais complicado mas no decorrer do programa a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aí uma boa noite a todos boa noite boa noite a todos é uma satisfação boa noite a todos boa noite meu amigo Heraldo meu amigo Miltinho o Heraldo esse amigo novo que a gente fez aí em Santa Catarina que é um estado maravilhoso e o Miltinho já é um companheiro de jornadas aí a gente tem participado de lives aí ao longo aí já do tempo e é uma satisfação enorme aliás uma honra fazer essa interseção aí com o meu nome é com os dois aí o Heraldo e o Miltinho e bom meu nome é José Milton Rocha meu nome tudo eu sou jornalista formado aí no Rio de Janeiro morei muito tempo no Rio trabalhei na TV Manchete não era da área de esporte era área da Geral da reportagem Geral mas me identifico muito com o esporte sempre gostava de lidar ali com o pessoal do esporte ficava do lado do jornalismo enfim fazia essa interseção toda e fui muitas vezes no Maracanã quando eu morei no Rio de Janeiro ainda tinha o Maracanã antigo não era essa arena hoje aliás eu conheço o Maracanã desde a Geral viu Miltinho geral arquibancada de cimento a primeira vez que eu fui no Maracanã foi uma noite é de em 1972 a final do Brasileirão Botafogo e Palmeiras e eu fui de geral aquela luz enorme eu chegando de Fortaleza meu Deus o que que é isso é um sonho você pisar no maior do mundo né naquela época era o maior do mundo então e tinha toda aquela história da Copa de 50 enfim é estamos aqui hoje a gente tá aqui no um faixo de luz é e saudar também os nossos amigos aí o Jorge William o Wallace lá de Itaboraí uma terra boa ali do lado de Niterói né depois de Niterói depois da ponte é sempre bom ali o Paulo Costa muito boa noite a todos é e pedir para se inscreverem no nosso um faixo de luz aí e vamos ver se a gente consegue manter aí esse essa pisada forte aí que esses dois caras aí são da pesada hein vamos lá legal bem-vindo bem-vindo José Milton boa noite para o Paulo Costa que está chegando por aqui também desejando uma ótima noite a todos sem mais delongas vamos falar de Botafogo né é na noite de ontem noite de domingo uma tragédia em São Januário o Vasco da Gama venceu o Botafogo por três a zero afundou o Botafogo na zona do incômodo na zona do rebaixamento o Botafogo permanece com vinte e três pontos agora vê o Vasco com nove pontos à frente trinta e dois é o primeiro time fora da zona nove jogos restantes vinte e sete pontos em disputa o Botafogo vai ter que fazer na reta final que não fez o ano inteiro de dois mil e vinte que é em lá uma sequência de vitórias para poder se manter na primeira divisão eh eu quero ouvir dos nossos convidados começando com o depois com o Miltinho uma análise do jogo começando pela escalação do Barroca uma escalação que até surpreendeu todos os imaginávamos que o Barroca viria com Cícero Salomão Calou Bruno Nazário e ele surpreendeu e veio com jogadores jovens apostando na velocidade mas a gente acabou não vendo surtir efeito na prática então José Milton eh a sua avaliação de Vasco e Botafogo a escalação o comportamento dos jogadores como que você avalia a tragédia de São Januário? Bom primeiro uma tragédia anunciada né? Como a gente costuma dizer na imprensa eh pelo pelo histórico né? Que a gente não precisa historicizar tudo isso aqui que a gente levaria a noite toda levaria o seu programa inteiro mas pra gente entrar no jogo em si eh quando eu vi a escalação eu fiquei surpreso ontem eu fiz uma live eh eu não chamo pré-jogo eu chamo de esquenta aquele papo do torcedor e aí por isso que eu já tô convidando os dois aqui pra participar do próximo papo de torcedor eh no domingo às dezessete horas que o jogo é não quinze horas né? O jogo é dezesseis então é uma hora antes e aí a gente faz quarenta minutos de bate-papo aquela resenha que o torcedor faz antes de chegar do estádio né? Se encontra com um amigo, bate um papo eh resenha, corneta, enfim. E aí eu falava com o Roberto Botafogo que participou da da live ontem e ele disse Roberto essa escalação tá muito ousada pro meu gosto porque o cara abriu mão totalmente do que ele vinha fazendo daquele sistema defensivo que mantinha mais a posse de bola e embora não tivesse um um veloz né? A válvula de escape, ontem ele tinha válvula de escape demais porque ele tinha o Varley que é rápido, ele tinha o Juan que é rápido, ele tinha o Kelvin que é rápido e tinha o um outro aí que jogou o Romildo no meio. O Romildo? Não, o Romildo não, eu vou lembrar depois. Enfim, ele tinha três peças, é esses três mesmo, porque normalmente o cara joga com dois abertos, mas um desses aliás foi o Juan, ele jogou pelo meio ali né, encostando mais no centroavante, então ele utilizou até jogadores rápido demais. Então eu sou muito crédulo e assim, otimista, eu sempre acredito que vai dar certo. O que que eu achei? Pô, o cara foi ousado, finalmente ele atendeu a torcida, que a torcida pegava no pé dele que não colocava um time rápido né? Só faltou o povo lecaros né? Porque esse é o que o povo mais anseia em ver jogar de saída. Mas aí, e eu perguntei exatamente porque o repórter, ele tem que ter sempre um segundo plano, vamos dizer assim, ele tem que ter uma pergunta incisiva. E eu falei pro Roberto, Roberto, você acredita que esse time foi treinado? Tudo bem ele entrar. Aqui tá uma cachorrada, não sei se tá fazendo muito barulho aí, mas eu não tô incisiva. A cachorrada aqui é boa né? Mas é tudo botafoguense. Tá bom. Tudo revoltado. Tão, tão revoltado. E aí eu perguntava pro Roberto Botafogo, Roberto, você acredita que esse time foi treinado? Houve tempo desses caras se entrosarem, oferecerem alguma coisa da proposta que esse cara, ou ele tá fazendo isso só pra calar a torcida? Porque a impressão que se teve ao longo do jogo, porque os caras não se entendiam, é que realmente ele colocou só pra atender a torcida. Porque no segundo tempo ele colocou exatamente as peças que vinham sendo criticadas. Nazário, Cícero, quer dizer, voltou todos eles, inclusive até o menino Romildo, que pra mim entrou no fogo, mas ele se saiu bem. E eu acho que é uma das boas promessas dessa geração nova aí do Botafogo, o Romildo tem que investir nele. Agora tem que preparar, né? Tem que ter um colchão ali de apoio, de incentivo, de esclarecimento pra ele o que equivale, como é que ele tem que se portar. Tem que dar confiança pra ele poder render o que ele promete, porque pra mim é uma promessa, mas uma promessa boa, como é o Matheus Nascimento. Então, o que se viu foi o mais do mesmo, e aí o Botafogo levou um gol, levou outro, levou outro, enfim. Quando leva um gol, você sabe que o Botafogo não vai reagir. Por quê? Porque esse time do Botafogo não reage. Esse time é um time inerte. Esse time no jogo contra o Corinthians, aquele que perdeu o primeiro gol, que seria o gol mais rápido, o próprio Farley que perdeu, o time se acabou ali. Não sei se vocês lembram, uma jogada bem ensaiada, o cara bateu o centro e explorou lá e tal, e o cara já tava lá na frente do goleiro, né? Ele e o goleiro, só que ele perdeu o gol. E aí o Botafogo desmorona, porque esse time não tem condições nenhuma, poucos deles, pouquíssimos, tem condições de envergar essa camisa tão pesada, que parece mais pesada ainda. Seria essa a minha análise. Tá sem voz, Heraldo! Dá uma corrigida aí. Melhorou agora, Miltinho? Agora sim. Concorda com o José Milton? Sua análise, Miltinho. Concordo. Na verdade, se a gente for lembrar um pouquinho do ano passado, o Botafogo já escapou, por detalhe, né? A força da torcida. E desde o início do ano, eu venho falando sobre isso. Na hora que o Botafogo precisar da força da torcida, não terá, por motivos, de Covid. Aí o que é que faz? Ou melhor, não faz, porque incapacidade técnica, o Botafogo usou 52 jogadores. O Botafogo, nesses custos que o Botafogo teve durante esse tempo todo, ele poderia ter investido em um técnico. Mas a torcida tem culpa também. A torcida, ela tem culpa. Porque quando a gente fala aí o nome de um Wanderlei no Xemburgo, começam a cornetar nesses canais. E Wanderlei no Xemburgo, que não sei o quê, que tem história que não sei o quê. Só que tem alguns momentos que precisa ter o professor. Porque o professor, ele fala assim, vem cá, ó, se posiciona aqui. E o aluno, que não sabe nada, ele olha para o professor e fala assim, caramba, estou aprendendo. Agora, você tem um cara na beira do campo que não tem cara de professor, não tem camisa, não tem história, não tem peso, não tem condições de estar na beira de um campo totalmente inexperiente. inexperiente, o que você vai esperar? O que você vai passar? Como passar? O cara olha para esse cara e vai pela beira do campo. Esse cara aí, ele não vai conseguir mudar nada. Ele tem mais cara de monitor. É o espelho de uma má gestão. É o espelho pouquíssimas, ou melhor, nenhuma transparência. É o espelho de ele estar conchambrado com diretores. É espelho de querer tirar do Botafogo. Porque esses diretores, eles poderiam ter ambição, sim, mas uma ambição boa, uma ambição verdadeira, uma ambição transparente, querendo que o clube cresça, mas a ambição deles é fazer parceria com diretores para trazer jogadores que possam obter lucros. Esquecendo totalmente do Botafogo. Sabe por quê? O amor tem que ser maior que a ambição. Porque quando você bota a ambição na frente, o amor não está nem aí para a gente, não está nem aí para o torcedor, não está nem aí para as crianças, não está nem aí para a história do clube. Isso é o espelho dessas corjas que se encontram lá e jogadores desqualificados. Se vocês lembrarem da entrevista do Vitor Luiz, ele fala assim, eles precisam largar o que eles estão fazendo lá fora. Ele falou dessa forma. Por quê? É o que está acontecendo no Botafogo. Porque antigamente a gente via um time ruim, tecnicamente. Mas você via um time dedicado. Ele tentava igualar na força, na disposição, na pegada, impedindo o adversário de jogar. O Botafogo não consegue fazer nada disso. Ele não tem força, ele não tem técnica, ele não tem absolutamente nada. É um time que já entra derrotado. E a tragédia, ela já era anunciada. É verdade. Eu estava acompanhando a entrevista do Barroca, ontem após o jogo, acompanhando pela Botafogo TV, e o Barroca, ele se mostrou muito confortável no cargo, inclusive dizendo que hoje teria uma reunião com a diretoria para traçar o planejamento para o decorrer do ano. Lembrando que dia 28 de fevereiro, o campeonato termina dia 25, salvo engano, de fevereiro, dia 28 já tem jogo pelo Campeonato Carioca. Então, o Barroca já vai sentar com o Durcésio e com os cardeais do Botafogo e vão ver o que vão fazer. Eu continuo, eu tiro o boné, fico, vem outro. Entendeu? Na verdade, esse discurso do Barroca, ele subse-entendeu-se nesse momento que ele aceitou o rebaixamento do Botafogo. Ele aceitou, mas ele jamais vai falar isso porque ele disse que o papel dele hoje é motivacional. Ele está motivando, ele está tentando tirar o potencial de cada jogador, ele está tentando passar para cada jogador a importância que é o Botafogo no cenário do futebol mundial. Então, com esse discurso, o Barroca aceitou o rebaixamento, ao meu entender. E esse planejamento, segundo ele disse na coletiva, já deveria ter começado. E até agora, nenhuma notícia não chega. E o que chega é que o Durcésio manterá o Barroca, manterá o Túlio, diretor de futebol, manterá os jogadores até o final. Então, resumindo, hoje o Botafogo vai esperar acabar o campeonato brasileiro. O Botafogo está hoje praticamente rebaixado. A matemática ainda nos dá uma esperança, mas o Botafogo moralmente está rebaixado. Os jogadores jogam como um time rebaixado, cumprindo tabela. Essa que é a realidade. Foi isso que eu assisti ontem. E o Botafogo agoniza esperando o pior acontecer. Mas o pior já aconteceu. Eu acredito que a escalação do Barroca ontem foi como o José Milton muito bem falou e eu concordo plenamente. Foi para dar um cala-boca à torcida. Ah, vocês querem a molecada? Eu vou colocar a molecada. O Botafogo não render no primeiro tempo, mas também isso não nos dá o motivo de colocar a culpa em cima de jogadores como Romildo, Souza e outras promessas isentando os jogadores cascudos da responsabilidade. Pura ironia do destino, quando entrou Calou, Cícero, Nazário, o Botafogo melhorou em campo. Já estava 1 a 0 para o Vasco. O Botafogo teve um gol anulado, bem anulado, realmente. Estava impedido o lance da cobrança de falta e o cabeceio que originou que seria o gol do empate do Botafogo, muito bem anulado. O Botafogo criou outras oportunidades, uma bola na trave e foi castigado no final já pelo cansaço e também castigado pelo psicológico. Esses jogadores sabem que se sai tomando 1 a 0 não vai reverter. E se está 0 a 0 não tem condição de fazer 1 para segurar a vitória. Essa é a situação que o Botafogo está hoje. Quando toma um gol sabe que não vai virar nem empatar. E quando está 0 a 0 sabe que não tem condições de fazer 1. Infelizmente é isso. Então, eu queria saber de vocês. A matemática ainda nos permite acreditar na permanência. Mas o que a gente vê rodada após rodada é um time sem poder de reação, sem poder de reação quando sai atrás e um time que não consegue fazer gols. Lembrando que o Botafogo é o quinto pior ataque do campeonato com apenas 25 gols. 25 gols. Dá uma média de 0,70 gols por jogo. É muito pouco para um time que nem o Botafogo que já teve grandes artilheiros, grandes centroavantes, grandes jogadores. Miltinho, José Milton, vocês acreditam que o Botafogo ainda consegue se manter na Série A? Ou agora era a hora de enxugar o elenco, decidir se mantém o Barroca ou não ou traz um outro treinador e começa a pensar no Carioca, na Copa do Brasil e na Série A? Vou falar mais ou menos, Xará? Tomar a palavra? Tem muitos torcedores que hoje não estão nem assistindo o jogo do Botafogo. Porque o sofrimento... Ontem eu estava falando com a dona Lacy Botafogo, aquela senhora, símbolo da torcida, ela estava chorando. Entendeu? Mandou um áudio para mim chorando, porque são pessoas que amam de verdade o Botafogo. Você vê esse Varley, você vê esse Kevin, você vê esse Kelvin, você vê Juan, você vê Pedro Raul, não condiz com a história do Botafogo. Não condiz. Esse rapaz Barroca, se essa diretoria fosse um pouquinho só inteligente, um pouquinho só, traria um técnico experiente. Agora era a hora de mudar, porque o Botafogo, por mais que os... Tenha condições de sair matematicamente, era a hora de trazer pelo menos alguém que pudesse pelo menos falar alguma coisa diferente para esses caras. como é que vem um professor que não tem história? Como é que tem um professor que não sabe nada? Ele vai passar o quê? Como ele vai motivar? Como ele vai incentivar? Como ele vai pegar um garoto? Aqui, faz assim, bate assim, toca aqui, ele não sabe fazer isso. No mínimo, não jogou, não sabe o que era as quatro linhas, nem peladeiro foi. Como muitos caras aí que se tornam técnicos de futebol porque faz uma... Uma academia, ou melhor, se prepara um curso de preparação física, ou melhor, de educação física, se torna técnico de futebol. Esse aí é um que não tem história nenhuma para uma hora tão difícil que o Botafogo se encontra. Entendeu? E pior, a diretoria ainda fala que vai manter o modelo para o futuro. Ele é o diretor de futebol. Então, meus amigos, o que a gente vai fazer? Aí, estão brincando, sacaneando a gente na rua, né? Mas a gente não tem culpa de nada disso. O Botafogo, essa estrela maravilhosa aqui, ela não tem culpa porque ela é gigante. Essas corjas que se encontram lá que estão afundando o Botafogo, jogaram a camisa do Botafogo na lama. Pior ainda, tem uma gestão aí de mais quatro anos. O que vem pela frente? Uma série B? Uma série C? A galera já parou para pensar? Sem poder de investimento? Sem dinheiro? Cai no sei quantos por cento? Sem televisão? Sem perspectiva? Sem patrocínio? Aonde o Botafogo pode parar se não mudar agora? A melhor, a mudança seria na eleição. trazer alguém diferente, tentar alguma coisa diferente. E o técnico ainda até tentou, mas com quatro atacantes, Varley, Kevin, Pedro, Raul e Juan. E você descobrir no meio campo onde é a nossa maior carência. Se você traz um time reativo, opa, o Vasco está jogando em casa, o Vasco vai sair um pouco mais. Só que o Botafogo ele dá um meio campo para o adversário. Toma aqui, brinca. Entendeu? É um técnico totalmente despreparado. Fala, José Milton. Bom, eu acho que o Botafogo já caiu há muito tempo e caiu pela mente fraca desses jogadores. Eu creio que eles individualmente nem são tão ruins. Eles não, o elenco do Botafogo não é pior do que o do Fluminense e nem o do Vasco. Mas a mente desses caras e o pouco amor e o pouco respeito e o pouco profissionalismo que eles têm é que está colocando o clube nessa situação que está. então eu realmente não acredito que aconteça um milagre porque esse milagre dependeria deles e eles não têm condições de fazer alguma coisa porque se tivesse que fazer já tinha feito. Agora, o que a gente tem que pensar é em termos de futuro. Eu fiz um vídeo hoje e coloquei mais ou menos isso. O que o Botafogo precisa fazer para sair do sufoco sair dessa situação? A primeira coisa contratar esse tal desse diretor executivo que seja o cara do Sampaio Corrêa que seja um outro mas que seja um cara que entenda porque ele vai formar um plantel já ele vai pegar o carro em andamento porque você disse que termina o brasileiro e começa o carioca então você não tem tempo para nada então você tem que pegar o bonde andando e fazer isso aí essa transição na carreira na corrida o que você tem que fazer? Trocar imediatamente de técnico esse técnico já disse que não vai a lugar nenhum se mantiver esse cara para o futuro aí pode contar que acabou o Botafogo não tem a menor condição ele não tem a menor condição eu acho assim um escárnio sabe? O cara chegar e dizer ah eu vou me reunir com o cara como você falou aí realmente ele jogou a toalha embora tenha dito antes do jogo que não jogava jogou a toalha e aí disse vou me reunir com rapaz procura sua turma tenha mais dignidade peça o boné peça para ir embora você não vai dar jeito nem nesse elenco e nem no outro que vier porque não tem condições esse rapaz não reúne a menor condição de conduzir o Botafogo para algum lugar que a gente queira Xará fala Xará só te cortando me desculpe sim ele passou pelo Curitiba ele passou pelo Vitória e pelo Botafogo esse cidadão se eu não me engano teve três vitórias exatamente Três empates Se eu não me engano uma vitória A performance que tanto ele fala a performance dele que tanto ele fala de performance é absurda então ele é um ele é esse teórico realmente um teórico pouco teórico porque ele não tem esse conhecimento todo também e ele não tem a menor condição nem carisma para ser esse motivador também porque o motivador é aquele cara que tem carisma entendeu que ele encanta você com a palavra não é ele não tem ele não tem poder de retórica e nem carisma pessoal você percebe quando a pessoa tem quando a pessoa fala que você presta atenção nele e os jogadores estão andando para o que ele diz ali então a hora é de contratar logo um técnico para ele já ir filtrando e tirando quem ele não quer porque não pode mandar embora então deixa lá de molho e procurar uns caras assim ter uma conversa você topa Caio Alexandre você vai? Marcelo você vai? última chance Canu você vai? Fulano de tal você vai? e aí pega os meninos da base já bota Romil de titular bota Lecaro de titular põe o Matheus Nascimento de titular entendeu? põe esses meninos e diz a mesma coisa olha a oportunidade é de vocês a gente vai dar chance e aí dá confiança também a gente vai dar condições para você executar o teu futebol a hora é essa bicho porque a oportunidade a vida oferece assim também se você ficar sempre com medo como diz o Roberto Botafogo com a joia guardada lá e nunca usar o que adianta essa joia? a joia é para ser usada para ser mostrada então tem que usar as joias sim eu estava fazendo aqui eu estava relembrando aqui no dia de hoje os rebaixamentos do Botafogo de 2002 e o de 2014 estava relembrando o de 2002 o Botafogo chegou na última rodada não era um campeonato de pontos corridos mas o Botafogo chegou na última rodada jogando em Caio Martins contra o São Paulo precisando da vitória o Botafogo perdeu por 1 a 0 gol do Dio que no ano seguinte jogou pelo Botafogo a Série B o ano de 2014 foi o ano do desmanche o Botafogo apertadores e terminou na Série B jogadores que foram dispensados no meio do campeonato pelo Maurício Assunção jogadores foi rebaixado por causa do Maurício que sacou aqueles caras naquela hora só que o detalhe é que o Botafogo chegou na última rodada em 2014 jogando contra o Santos na Vila Belmiro que é o nosso adversário agora de domingo precisando da vitória o Jefferson estava em campo e o Botafogo acabou sendo goleado e rebaixado pela segunda vez esse ano faltando 9 jogos hoje faltando o Botafogo está a 9 pontos para sair então eu estava fazendo uma conta burra aqui se o Botafogo perder mais 3 jogos seguidos ele vai estar matematicamente rebaixado se o Vasco e o Bahia vencerem pelo menos 2 então o Botafogo corre um sério risco de chegar faltando 6 rodadas para o final do campeonato já está rebaixado um ano em que o Botafogo trouxe Keisuke Honda jogador que jogou no Milan jogou 3 Copas do Mundo Salomão Calou campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea em 2012 Copa do Mundo pela Costa do Marfim aí eu estava pensando lá no início quando esses jogadores vieram é claro que esses jogadores no meu pensamento de torcedor não vão render o que renderam no Milan o que renderam no Tuch não mas o Sidor quando chegou a imprensa massacrou o Botafogo dizendo que estava que vinha passear no Rio do Janeiro e o Sidor jogou muita bola no Botafogo fazendo gols importantes foi campeão aqui é realmente o Sidor jogou muita bola e eu tinha aquela esperança de ver o Honda e o Calu jogando pelo menos não igual o Sidor mas jogando futebol vistoso um futebol que exercesse a liderança que esses jogadores tem pela importância deles no cenário do futebol mundial nem futebol em campo e nem a liderança em campo o Honda já foi e é baseado nisso na questão do hoje o vídeo da festinha dos jogadores após derrota contra o Corinthians no estádio Newton Santos por 2x0 um jogo em que eu achei que o Botafogo venceria eu até fiz uma live com o Miltinho no pós-jogo de Botafogo e Corinthians lá na TV Folgada e vendo o teor das imagens jogadores rindo bebendo até Narguile tinha na festa um clima de bunda lelê festa no AP está tudo em casa tudo legal e nós torcedores aqui sendo chacota do rival sofrendo tomando remédio para pressão se desgastando porque isso aqui para nós é tudo queria saber a opinião de vocês José Milton Miltinho Pipoqueiro será que Vitor Luiz não desabafou ontem na entrega baseado nestas festas que esses jogadores baladeiros e paneleiros do Botafogo vem fazendo heraldo xará quando você estuda você estuda num colégio onde a direção está nem um pouquinho preocupada você estuda num colégio onde os professores não estão preocupados em querer educar como fica esse colégio uma bagunça uma bagunça se você tem uma direção se você tem uma direção que desqualificada uma direção amadora que já vem mostrando há bastante tempo que não tem conhecimento nenhum de futebol parceria com alguns empresários alguns jogadores que vieram casados de outros empresários ah tá aí um aí então vou mandar mais um tem um aí ó vai o outro aí pra vocês jogadores que não renderam em lugar nenhum o que que a gente vai esperar é um afronto com a torcida entendeu é um esculacho com a torcida porque eles estavam nem aí com a opinião dos torcedores na hora que trouxeram o Kevin o que que o Juan fez o que que o Pedro Raul fez a torcida vem pedindo tanto o Lécaros o Lécaros não entrou em nenhum jogo como titular ele entrou sempre no segundo tempo pra vocês terem ideia que nem eles não estão nem um pouquinho preocupados com a nossa opinião o Pedro Raul é um caneleiro ele parece que tem cinco pernas quando a bola baixa a bola espirra chuta de qualquer jeito uma bola que é pra dar um tapa uma bola que é pra dar na cara dela uma bola que é pra tirar do goleiro a bola que é pra bater no peito e botar pra dentro ele cabeceia de qualquer jeito você vê que são jogadores que na hora que precisava de um técnico como o Marcelo como o Canu como o Caio Alexandre era na hora que eles eram pra ter um professor porque ele estava no divisor de águas pra dar um top aí vem um cara que não entende de nada sabe o que que acontece desvaloriza alguns jogadores que poderiam render mais pra frente para o nosso Botafogo exatamente perde no Canu que era uma promessa o Marcelo se a gente se vocês notarem nos gols que o Botafogo toma é gols que não tem técnicos que fala assim é posicionamento estão marcando a bola estão marcando a bola o tempo todo esse gol que o Botafogo tomou agora a bola vem lenta a bola não vem em velocidade você vê como essa bola morre o cara cabeceia no meio dos dois eles estão marcando a bola isso porque não tem professor de lá um técnico de zagueiros alguém que conhece aqui ó posiciona vem cá ó diminui ó essa bola não pode chegar vou contar para vocês eu estava fazendo um programa com o de fogo eu falei assim no início o Botafogo marca mal aquele TF Tiago não sei o que falou assim Miltinho você está errado me desculpe com a sua opinião o Botafogo marca bem eu não quis causar o mal estar no programa do rapaz né mas na minha cabeça esse aí nunca pisou num campo de futebol está me entendendo e hoje tem um número de pessoas que seguem porque é um jornalista é um cara formado favorecido por algumas coisas foi favorecido por algumas coisas ele expandiu fala muito bem é um estudioso é formado mas não entende nada de futebol nada entendeu então são essas formadores de opinião que tem hoje no Botafogo infelizmente que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora porque na hora que você precisa da força deles para trazer de alguém experiente eles massacram e não deixam chegar o Botafogo pecou muito nisso a mídia alternativa ela é maravilhosa mas você também tem que saber usar porque tem muita gente aí que não sabe nada de futebol que querem ganhar like que querem ganhar dinheiro com isso e está ajudando um pouco para que o Botafogo fique mais na lama porque também não estão preocupados tanto com o Botafogo e sim em ganhar like então eu acho que tem que andar junto tem que ganhar like sim tem que crescer o seu canal mas precisa ter pessoas que realmente entendam de futebol entendeu e está favorecendo muito esse rapaz aí falou comigo isso eu simplesmente fiquei quieto não, tudo bem olha onde o Botafogo está ele falou que o Botafogo marcava bem Tiago Frank cadê olha aí a situação que o Botafogo se encontra então a gente está esperando assim foi o que o Heraldo falou pô mas o Botafogo pô Heraldo me desculpe meu amigo nada disso vai acontecer lá enquanto estiver uma gestão amadora Heraldo não vai adiantar em nada amigo não vai adiantar em nada a gente não vai esperar nada e outra coisa se soubesse usar o Honda o calor da melhor forma com uma preparação física boa usar os caras da forma correta que tivesse um time bem postado um time com uma boa formação o Honda jogando próximo dos atacantes com profissionalismo com pessoas que realmente entendessem de futebol ali sabendo usar a experiência e a história que esses caras tiveram seria diferente vai que você lembra o Honda jogava como o que cabeça diária como primeiro volante o que você vai esperar do Honda como primeiro volante errar o passe e comprometer como ele acabou comprometendo em alguns jogos então isso tem a mão do professor opa nessa zona aqui você não tem condições não deixa ali aonde você pode pensar aonde você pode dar um passe vertical aonde você pode dar um passe para botar um jogador na cara do gol que você não tenha tanto comprometimento na marcação entendeu jogar como um falso atacante encostando nos atacantes e isso tem a mão meu amigo de gestão não tem gestão Heraldo me desculpe afundaram o Botafogo o Batomux está assim só que a Pro está se esperando infelizmente infelizmente José Milton a sua explanação a sua opinião o seu comentário rapaz você falou do Sidófi aí me deu uma saudade danada porque eu gostava de ver ele jogar era muito bom era muito bom era fabuloso o Sidófi era o contrário era o contrário de tudo isso aí porque o Sidófi tinha forma física se cuidava o cara mostrava ele sem camisa o cara todo socado todo mucado entendeu gomado como dizem aí os bombados então a própria concepção física dele a compreensão física também é privilegiada e mesmo veterano os caras quebraram os críticos quebraram a cara porque o Sidófi ensinou os meninos a jogar ensinou o Vitinho a jogar ensinou o Matheus Fernandes a jogar ensinou um monte desses meninos aí que subiram a jogar e assumiu o papel de líder o Dória o Dória o Dória o Dória o Felipe Cabriel não digo o Felipe já era até veterano assim mas fez parceria com ele é diferente mas esses meninos aí ele ensinou esse menino a jogar o Vitinho não jogava nada ele trouxe o Vitinho pra cima encostou nele porque tinha liderança porque tinha carisma porque sabia porque tinha conhecimento isso aí que o Miltinho falou ele tinha conhecimento de fora e de dentro era um parceiraço aquele era um parceiraço agora o que acontece com esses dois astros porque são dois astros também que vieram que tem uma história também é lógico que não tem a mesma história do Sidof porque se a gente for analisar bem e aliás várias pessoas já disseram isso no meu canal que o próprio Ronda ele nunca teve esse papel de protagonista nos clubes por onde ele passou nem na própria seleção então ele não era esse cara que a gente sempre quer associar ao Sidof e o Calu veio um ano parado quer dizer não ia entrar em forma também e aí tem a questão do Ronda principalmente a questão da adaptação eu acho que o Ronda não se adaptou ao Rio não se adaptou ao Botafogo entendeu embora seja parece 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 ser um grande caráter um grande cara um cara preocupado com a sustentabilidade com várias questões aí com questões sociais muito importante ele andou fazendo muitas ações sociais aí muito interessante que do ponto de vista de inclusão é perfeitamente pertinente interessante e elogiável agora do ponto de vista de render aquele futebol que a gente esperava dele ele nunca rendeu e olha que ainda era o cara assim com mais lucidez dentro de campo você percebia que ele sabia o que fazer com a bola e o que deveria fazer não só o que sabia mas o que deveria fazer com a bola mas não foi o suficiente e o Calu a gente está vendo aí que ele tromba com a bola eu acho que o Calu não tem a menor condição agora você falou aí na festinha esse negócio de festinha é lógico que nesse momento cai assim com uma coisa muito amarga para nós engolir tudo isso aí mas acontece que jogador de futebol sempre fez festinha isso aí é da cultura é antigo pronto é mais antigo do que aquela posição então aí ô Xará vou contar uma aqui Luizão centroavante Luizão eu abro espaço para tu Luizão gostava de uma balada chegava no outro dia Antônio Lopes chegava para ele assim e falava assim Luizão caiu na noite né o Luizão professor caiu na noite o Luizão jogava mais do que todo mundo então essa geração nossa essa geração nova mal qualificada vou falar uma verdade para vocês eu paro na frente da televisão eu não vejo um jogo bom cara aquele jogo emocionante aquele jogo lá e cá aquele jogo técnico aquele jogo de pegada aquele jogo dinâmico você vai se você for na pelada aqui perto de casa você consegue ver um jogo melhor do que um jogo que você assiste na televisão sabe por quê hoje a parte financeira ela está na frente disso tudo jogadores sentiam vergonha jogadores chegavam em casa perdiam o jogo ele não conseguia dormir não queria falar com a esposa eu jogava pelada assim que chegava em casa um jogo que eu perdi não estava ganhando nada eu chegava não queria nem falar com a minha namorada minha esposa porra perdi o jogo os caras perde o jogo e se arruma bota melhor roupa e vai pra noite tá nem aí tá nem aí é a diferença porque no outro dia não vai dar em nada e os caras que caíam na noite antigamente eles rendiam mais sabe por quê a qualidade técnica prevalecia muito mais então só retomando retomando aqui só pra fechar esse raciocínio em cima da noitada quer dizer sempre aconteceu isso e por um lado também a gente tem que entender que o jogador de futebol também não é um monge né ele tem a profissão dele desde que ele respeite a profissão e não não vire um hábito na balada e tal eu não não vejo nenhum problema desde que isso não interfira no rendimento que eu acredito que não é isso que tá interferindo no rendimento do Botafogo o que tá interferindo é a falta de compromisso mesmo então essa questão do Ronda também me parece que foi no fim do ano também qual é o problema do cara tá se despedindo criou amizade fez amizade com o Caio que tava lá fez amizade com o Marcelo que tava lá o Renteria tava lá que nem é titular também do Botafogo enfim eu não vejo assim esse problema tão grave assim porque nós temos o exemplo também do próprio Romário lá que veio passar o Carnaval do Rio quando jogava no Barcelona e o Craio falou com ele e ele disse que ia fazer os gols e dar o título e fez os gols e o título e aí então essa questão a gente tem que relativizar eu acho muito preocupante hoje todo mundo principalmente os nossos canais co-irmãos todo mundo tá e tal exigindo eu acho que as coisas não devem ser tão assim eu acho que ela é amarga nesse momento por causa da situação que a gente está vivendo se tivesse bem na tabela você acha que ia ter essa mesma repercussão? Charan eu vou só lembrar um lembrar só uma situação pra você esses jogadores quando eles iam pra noite iam pra noite eles já eram consagrados a questão hoje que são garotos que não ganharam nada que não jogam nada que quer dar um passe vertical sem saber dar que nem com a Alexandre ele quer fazer um lançamento que ele não sabe fazer ainda então já acha que é craque eles não ganharam nada Marcelo não ganhou nada essa que é a questão jogadores novos que já estão encantados com a noite Romário Edmundo e outros mais que faziam eles resolviam o campo a qualidade técnica deles estava muito lá em cima estava muito longe não eram com 22 anos você vê esses garotos estão na noite com 21 22 anos os caras não faziam isso nem podiam fazer isso quem fazia quem já estava com 26 27 né Romário Romário ia pra noite e arrebentava ainda falava que namorava eu namorava eu jogava mais ainda entendeu não tem nada a ver é outra geração é década de 90 início do ano 2000 é outro esse acabou com o Botafogo verdade com o churrasco lá na verdade José Milton esse é um assunto a final de 92 é um assunto que a gente falaria aqui a noite inteira né na verdade há uma de corte do técnico do Botafogo na época o técnico do Botafogo era o Gil não quem era o técnico do Botafogo 92 lembra aí meu tímido não vou lembrar não era o Gil não é rapaz tá na ponta da língua esse o técnico do Botafogo daqui a pouco eu vou falar o nome dele aqui Jair Pereira não era o Jair o técnico do Botafogo 92 ele deu uma declaração e onde ele alguns jogadores do Botafogo de terem entregado o primeiro jogo é eu até vou mandar o link dessa entrevista pra vocês sim mas houve isso é houve claramente e se a gente analisar teve jogador expulso no primeiro tempo foi 3 a 0 não foi? foi 3 a 0 é o Pia o Pia o ponta do Flamengo ele teve um corredor aonde ele deitou e rolou em cima de um jogador nunca mais fez nada na vida nunca mais e o Júnior fazendo gol de falta dando carambota pois é o goleiro aceitando no meio da rua então tem muita e no outro dia o Renato comemorando com o Gaúcho e etc dando linguiçinha na boca do Gaúcho boa noite pro Gerson Bispo o Jorge Williams tá dizendo aqui infelizmente desses pontos que restam o Botafogo não faz mais do que 4 não tem matemática pro Botafogo rebaixado e chacota pros rivais infelizmente o Adriano Pereira tá dizendo o Adriano falou muito difícil time mal escalado e o Igor Barreto tá dizendo aqui foi uma excelente colocação do José Milton esse tempo parado pesou muito pro Calu olha só 52 minutos de live indo pra 53 vamos caminhando pro final eu queria perguntar pro José Milton e também pro Miltinho domingo 16 horas Santos e Botafogo Botafogo e Santos pra mim o maior clássico da história do futebol mundial pode passar anos Botafogo e Santos pra mim vale mais do que Barça times onde jogaram Garrincha e Pelé e toda aquela constelação que o Santos tinha em Galvio Pepe Coutinho Botafogo com Zagallo com Amarildo Didi Gerson Garrincha Quarentinha Manga Newton Santos então pra mim Botafogo e Santos é o maior clássico do futebol mundial o que esperar desse jogo na opinião de José Milton e de Miltinho Pipoqueiro a postura pode ser diferente diante de um clássico tão pesado e tão significativo será que não era hora do Barroca pegar tape da época do Garrincha onde o Botafogo metia 4, 5 no Santos também tomava de 4, 5 e Botafogo e Santos dominaram a década de 60 até hoje mundialmente será que isso não seria um fator até a final de 95 Botafogo e Santos onde o Botafogo foi campeão brasileiro em cima do Santos não é um bom ingrediente para mexer com o bril desses jogadores bom se eles tivessem bril seria agora eles não tem bril eles não tem memória eles não tem conhecimento do futebol eles não tem consciência do que representa a camisa do Botafogo eu acho que também não sabem qual é a importância do Santos também nessa historiografia futebolística brasileira agora você está certíssimo Heraldo quando você coloca Botafogo e Santos como o maior clássico do mundial e assim me bate uma saudade tão grande assim porque há 25 anos a gente decidiu uma final e aí com toda polêmica com tudo que foi dito como toda final é polêmica não existe final simples assim sempre tem os comentários antes e depois que foi o nosso grande título nosso último grande título quer dizer a história do Botafogo parece que paralisou ali em termos nacionais congelou ali nesse grande último título que a gente teve e se não mudar o treinador enquanto não mudar esse treinador não vai mudar a mentalidade desses jogadores porque o Botafogo precisa primeiro mudar a mentalidade se você não mudar a cabeça e principalmente a cabeça do comando de quem comanda ah esses caras não tem a menor consciência então eu não sei também como é que o Santos vai vir porque ele está disputando as libertadores eu não tenho também na minha cabeça o calendário da libertadores mas ele está disputando aí ele vai jogar contra o Boca em casa esses dias não sei quando é enfim se ele vier cheio se ele vier completo ele goleia o Botafogo assim historicamente sabe vai ser 6 a 0 é e os caras do Botafogo vão rir ah estamos sendo goleados na Vila Belmiro eu falo assim dói por dentro falar isso mas é assim como eu vejo que eles encaram as coisas no Botafogo hoje e o Barroca vai estar gritando correndo com aquela é coisa descompassada sem ninguém ouvir o que ele está dizendo também porque pouco interessa o que ele diz se o Santos vier misto vai ganhar do mesmo jeito porque os meninos do Santos são bons também o Santos está embalado quer dizer está bem na Libertadores é um dos favoritos eu acho que a final deve ser Santos e Palmeiras eu creio que essa vai ser a grande final uma final bem brasileira bem paulista aliás mas eu acho que o Botafogo perde perde feio para qualquer time que o o Santos foi em campo até a molecada como saiu hoje acho que foi o Milton Leite colocou uma foto dos meninos é do Santos lá ganhando quem foi o time que jogou o Santos São Paulo é botou os meninos criança tipo aquela foto dos meninos sub oito do Botafogo com a cara feia que tinha mais cara feia do que o nosso time profissional então vai ser mais ou menos assim acho que o Botafogo está desmoralizado esse time é desmoralizado esse time não mete medo em ninguém não não os caras não jogaram a toalha faz tempo os caras jogam sem garra os caras não tem alma não tem sangue não tem nada aliás eu nem sei o que é que eles têm eu vou eu vou lembrar aqui uma frase do Galvão Bueno é claro que ele não ele não usa o Botafogo nessa frase mas eu vou falar a frase vocês vão lembrar o adversário hoje do Botafogo quando ele olha a tabela próximo jogo é o Botafogo aí ele lembra do Galvão aí ele fala assim tá ruim chama o Botafogo tá pior ainda né Miltinho Pipoqueiro eu vou lembrar um pouquinho da história né porque aonde tem um professor você ainda consegue mudar e aonde você tem a história lá plantada aonde valorizam a história alguma coisa possa vir de diferente você tira o Santos o Santos caiu o presidente mas trouxeram quem conhecia futebol olha lá o Cuca jogando com um monte de garotos o Cuca conhece as quatro linhas conhece conhece criou uma história criou os últimos últimas equipes que jogaram o melhor futebol foi com o Cuca hoje nós temos pouquíssimos técnicos de futebol pouquíssimos mas a história ainda prevalece aonde você valoriza o Botafogo não foi valorizada a história do Botafogo na verdade eles estão fazendo questão de acabar com o Botafogo estão fazendo questão parece que o Botafogo já era para esses gestores porque a ambição fez que o Botafogo ficasse cada vez pior e o Santos com toda dificuldade ainda consegue ser resgatado através dos meninos da vila então mostra-se que nem sempre é dinheiro porque o Santos não investiu tanto ao contrário está todo endividado então aonde a alma prevalece aonde o amor prevalece aonde tem pessoas que realmente conhecem a palavra chamada futebol você ainda consegue resgatar é o Santos vai entrar um garoto lá de 15 anos ele vai jogar contra o profissional do Botafogo ele já ele já carrega no sangue ele já tem a alma ele já nasce de uma forma diferente ele já conhece a história e valoriza a história do Santos esses caras que estão no Botafogo estão nem aí para a história do Botafogo estão nem aí essa é a diferença e tem alguém lá que fala assim vem cá que nem o Cuca está aqui está sofrendo ou seja nota que o Cuca está sofrendo no lado do campo está tentando corrigir essa é a diferença da palavra técnica a palavra técnica tem a mudança e só ensina quem realmente entende José Milton acrescentar aqui só uma coisa que a gente não pode esquecer ainda que o Santos tem o atleta que joga o futebol o melhor individualmente hoje no Brasil um cara chamado Marinho esse cara está destruindo e já deveria estar na seleção brasileira concordo plenamente José Milton foi um grande prazer tê-lo aqui no território botafoguense futuramente quando o nosso canal crescer a gente vai começar a fazer as lives no YouTube a princípio as primeiras lives aqui no Facebook e pra isso eu peço que você torcedor telespectador se inscreva no território botafoguense se inscreva também no canal um facho de luz com o jornalista José Milton é Miltinho também tem o canal ativado mas o canal do Miltinho pipoqueiro também existe de vez em quando o Miltinho coloca lá uma opinião e o Miltinho é território onde o Heraldo tá o Miltinho tá estamos juntos e José Milton o seu boa noite o meu muito obrigado e espero que você volte mais vezes pra gente fazer esse papo de torcedor sincero e verdadeiro muito obrigado maravilha eu que agradeço a oportunidade uma satisfação enorme poder aqui dividir esse espaço com dois feras e como eu disse o meu nome fazer essa intercessão dos dois aí que são dois grandes parceiros dois grandes conhecedores do Botafogo e do futebol brasileiro e isso nos deixa mais à vontade ainda muito obrigado a você ao seu público muito sucesso pro seu canal no YouTube pode contar com a gente e quem quiser se inscreve lá no nosso um facho de luz e a gente está batalhando forte lá um abraço muito obrigado reforçando o convite pra domingo os dois antes do jogo no esquenta vou confessar só pra vocês eu estou tendo maior satisfação hoje de estar aqui com vocês de que propriamente assistiu o jogo do Botafogo pra você ver sabe por quê? porque aqui tem amor de verdade tem quem realmente quer o melhor para o Botafogo entendeu? e sofre pelo Botafogo é um prazer Aldo conte sempre com o Miltinho no território fazer que seu canal cresça você sabe que pode contar comigo daqui a pouco eu estou compartilhando em mais de 20 grupos no Facebook pra que a galera siga se inscreva compartilhe território território botafoguense obrigado Miltinho obrigado José Milton obrigado você torcedor um forte abraço uma ótima semana e é claro conteúdo do Botafogo aqui no território no facho de luz estamos juntos um forte abraço Deus abençoe um facho de luz galera se inscreva no canal do nosso amigo José Milton um facho de luz estamos juntos meu irmão abençoe